Eu de novo, mais um videozinho aqui, hoje o react da vez é pai da humanidade do anime rap. Me pediram no video passado, então eu tô trazendo aqui pra vocês, bora, bora ver qual que é disso daí, let's go. E já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o YouTube é bugado, bora. E o, quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify, link na descrição. E o, bravíssimo, bravíssimo, anime rap. Bora ver, bora ver, bora ver. O pai da humanidade que eu sou, para lutar pelos meus filhos, eu já gostei do pente pesado. Porque eu me abandonaria, a família que ele sempre zelou. Que não passaram por vida, maéva no paraíso, até aquela serpente decidir incriminá-la. Por que trajei, por ela comeu fruto proibido, na feite dos dons eu como em cuspo todas as maçãs sagradas. Eva não faz diferença, eles podem me julgar. E os seushlãos, você vai impedir o sininho. Você se escreveu, cupom não vai te ter Hemet o time de захватar sinal graças a vocês, Grande, como recebeu tomoda, ele se Meine você deve. Qu bora ver. Enfie, bone 어ik com okay honra! E calcada, bolsa eu tá, baú. Deslenece na panelaك. Em uma hora, eu me abaixoava aqui. e como pai eu te vi a lutar pelo seu é o injustiçado 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 é isso que eu falo E por isso, e eu não estou disposto a cair Não é raro, nem louco, não é ódio, nem vingança Só o pai que tá lutando pra proteger essas crianças Nossa, espetinho, tapou Tapou Isso é muito rápido Tá, 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 isso é muito rápido Eu não sou arrogante, eu sei muito bem Que eu não vou aguentar se eu uso esse 100% Você é um danso, oh oh Nossa, cara. Nossa, velho, muito da hora, velho. A letra é muito louca, velho. Olha só o pai que tá lutando pra proteger a sua filha. Olha só o pai que tá lutando pra proteger a sua filha. Olha só o pai que tá lutando pra proteger a sua filha. E então vai me adorar. Parece que eu vejo minha visão. Tem mais formas por todo o meu corpo, mas não vai ser em vão. Vou permitir que copiasse pra poder saber a sua localização para eu te segurar. Para aplicar ataques eu não preciso te ver. E agora que eu te segurei eu não irei voltar. Só pra ti o enganação no lugar da rata. Só no limite. Só que ainda não perda sua fé. Mas acalme-se sendo indefeso. Pois o seu pai está aqui para proteger-o. Repiei, repiei. Pelo bem, ser indefeso. Pois o seu pai está aqui para proteger-o. Nossa, velho. Muito injustiçado, muito. Eu mostrei palhares. Eu, 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 eu. Não gostamos de currar é o seu ziz Os próximos aí nos comentários que eu vou estar trazendo aqui E é isso, valeu, falou e fui Personagem injustiçado Maior personagem injustiçado dos animes Pronto, falei